Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Me conta tudo certinho. Tá aqui a Sônia com mais uma delicadeza de Páscoa. Páscoa chegando, vocês estão amando, me pedindo, faz o coelhinho, faz o coelhinho. A Sônia fez um coelhinho lindo, fofo, mimoso. Essa é a Lia e olha só que coisa mais gostosa, mais delicada, mais fofa. É uma naninha super fofa. E esse é o Léo. Olha só se não é uma delicadeza, gente. Eu quis fazer a orelhinha de um lado de uma cor e de outra cor diferente do outro lado. Fica super fofo, super mimoso. Deixa eu tirar a linha aqui de trás, que eu quero mostrar pra vocês ele por trás também. Então não é a coisa mais linda da vida? Olha só isso aqui, gente. Olha que coisa linda. De um lado a orelha é de uma cor e do outro lado é de outra. Olha que fofura. Coloquei esse pompomzinho fofo neles. Então essa é a gracinha do dia. Hoje a aula é dessa fofurinha. O molde é o mesmo. Eu tô disponibilizando aqui pra vocês no decorrer da aula. Eu explico direitinho como fazer, tá bom? Vamos lá pra nossa aula super fofa da Lia e do Léo. Só que antes, amores, se inscreva você aqui no canal, ativa o sininho. Toda vez que a Sônia estiver aqui, você, ó, corre costurar comigo, tá bom? Bora lá fazer essas delicadezas, criar a Lia e o Léo comigo? Vamos lá? Vamos lá então. Gente, eu quero mostrar pra vocês o molde que eu vou estar disponibilizando pra vocês. É desse jeitinho aqui, ó. Aqui tem o corpinho da naninha, né, do coelhinho. Aqui está a orelhinha. E aqui está o gráfico, que é o gráfico que eu uso pra fazer olhinhos, pra fazer essa voltinha aqui. Olha só, vocês vão recortar todos os moldes e vão colocar num papel grosso. Esse aqui que eu usei é o papel duplex, mas pode ser uma cartolina, um papel cartão. Vocês desenhem na cartolina e recortem. E guardem. Isso aqui vocês podem fazer várias coisas. Dá pra fazer boquinha, olhinho, sobrancelhas. Tudo você faz com isso aqui, tá? Aí, o que que eu fiz? Aqui são as marcações dos olhinhos. Vocês vão poder fazer os olhinhos desenhados com a caneta, ou pregar um mini botãozinho aqui. Fica ótimo. Aqui, você pode fazer também com a caneta, ou vocês podem desenhar com essa caneta que apaga ferro, vir aqui e bordar com uma linha preta. Também dá. Ou vocês podem fazer com a caneta que não apaga. Eu uso essa aqui, ó, a Micron 05, tá? Ó, da cor preta. Ela tem a pontinha bem fininha, tá? Ela é ótima. Todas, é, várias pessoas, tô dizendo todas já, não conheço tantas bonequeiras, mas conheço muitas bonequeiras que usam isso aqui pra fazer o rostinho, olhinho, algumas marcações, tá bom? Então, eu uso essa caneta aqui pra fazer o narizinho e pra fazer aqui o bigodinho. O outro que eu fiz e postei pra vocês, eu usei a caneta, inclusive, pra fazer o olhinho. Por quê? Porque eu quis dar pra minha cachorrinha, então, com ela não pode ter botão, porque ela come, ela arranca tudo. Então, eu fiz o olhinho e fiz aqui também as barbichinhas dele. Ah, aqui tem também, que eu esqueci de colocar pra vocês, os bigodinhos dele eu vou colocar, ó. Isso aqui dá um toque especial no nosso coelhinho, não pode faltar, tá? Olha só. Então, isso aqui também eu fiz com essa caneta. Então, aqui está o molde. A hora que você receber o link do molde, você vai abrir aí no seu computador e em algum local, não sei se vai ser três pontinhos, se vai ser uma flechinha, depende do programa do seu computador. Você vai ter que dar um clique ali e vai aparecer a palavra baixar arquivo. Então, você tem que baixar primeiro pra depois você pedir a impressão. Muita gente fala, ai, não consigo imprimir, Sônia, não consigo imprimir. Primeiro, baixa o molde, baixa o arquivo, tá? Então, olha aí no seu computador, cada computador, cada programa de computador é diferente um do outro. Então, não posso te dizer que vai ser três pontinhos ou uma flechinha, enfim. Se informa aí com alguém que entende, se você não entender, e imprime o seu molde e vamos lá fazer. Imprimiu o seu molde? Você vai pegar, olha só, vai cortar dois pedaços de tecido, vai colocar direito com direito, coloca o seu bonequinho em cima e vai riscar, como eu fiz aqui, tá? Aqui também, eu esqueci de falar, tem as marcações. Aqui na perninha, esse espacinho onde eu deixo aberto. Eu começo a costurar aqui, dou toda a volta, finalizo aqui. Eu deixo apenas essa aberturinha pra eu desvirar e encher ele, tá? Aqui na cabecinha também, vocês vão perceber que tem duas marcações. Essa marcação é o quê? Você vai posicionar a orelhinha a partir dessa marcação daqui pra fora e aqui, daqui pra cá também, tá bom? E aqui são as marcações onde você vai fazer a costurinha. Aí, no decorrer aqui, eu vou mostrando isso pra vocês, tá? Então, olha só, fiz aqui a minha marcação, onde eu vou deixar aberto. Então, eu vou iniciar aqui, vou dar toda a volta e finalizar aqui. Só que nós vamos começar por outra parte, tá? Nós vamos começar pelas orelhinhas. Olha, eu quero a minha orelhinha com duas cores. A parte da frente, eu escolhi esse tecidinho aqui, estampadinho de pipa, de, de, desses desenhinhos aí, desses brinquedos que criança gosta. Pipa, papagaio, não sei como é que cada um chama aí. E cortei duas partes no tecido do corpinho. Olha, que eu quero a orelhinha, frente da orelhinha de uma cor e costas a outra. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar esse daqui e vou colocar direito com direito, ó. Tá vendo? Só que deixa eu colocar aqui, porque eu fiz o desenho nesse. Olha. Direito com direito. Pego essa outra aqui, ó. Direito com direito. Alfineto. Olha só, aqui está o meu desenho também da orelhinha. E o que que eu faço? Venho, costuro em cima do meu desenho. Deixo aqui aberto. Costuro aqui. E costuro aqui. Aqui eu deixo aberto. Tá certo? Dei uma adiantada nesse daqui, ó. Nós vamos trabalhar com esse pink, que eu vou fazer um de menino e de menino. Olha só o que que eu fiz. Tá, ó. Pink. E aqui desse lado laranja. Então, já costurei. E deixei aqui aberto. Agora, eu vou desvirar com vocês. Como que você faz pra desvirar, Sônia? Pego aqui esse meu rachi, esse meu palitinho. Ó. Só pra eu conseguir pegar aqui os dois, eu coloco ali pra separar o tecido. Coloco aqui a pontinha e, ó. Desviro a minha peça. Tá? Então, gente, é assim que vai ficar. Tá bom? Olha só que graça que ele fica. Vou fazer a mesma coisa nesse aqui. É simples de fazer, rapidinho. E é uma peça muito linda, gente. Isso aqui é sucesso na série. Com criancinhas menores, maiores. Gente, muitas me perguntam se não é perigoso eu dar esses brinquedos pra minha... Pra Ema, pra minha cachorrinha, pra minha pet. Eu tomo muito cuidado, gente. E a Ema é super tranquila. Então, o que que eu faço? Eu faço... Eu fecho as minhas peças com pontinho miúdo e passo uma segunda costura. Uma sobre o desenho e uma fora. Então, tem duas costuras, não vai abrir. Olha só como é que ficou. Um lado de uma cor, outro da outra. Agora, eu vou passar a ferro. Então, como eu disse pra vocês, ela é muito tranquila. Nunca tive problema dela furar, comer esse enchimento, que nós vamos precisar disso aqui agora pra encher, né? Então, eu nunca tive esse problema com a Ema. Então, assim, pra mim é super tranquilo. Ó, pego aqui agora. Opção. A da Ema, eu não enchi. Porque eu queria que ficasse levinha pra ela morder e carregar pela casa. Então, eu só deixei assim e passei. Passei a ferro. Então, essa aqui eu vou fazer assim também. Eu não vou colocar enchimento, que eu quero dar pra um bebezinho. Então, eu quero bem levinho. Vou passar a ferro e já vou posicionar aqui. Mas, se você quiser que ela fique mais estruturadinha, mais firminha pra ela parar de pé, você coloca esse enchimento aqui, tá? É a fibra siliconada. Ó, e se é pra dar pra criança, compre a antialérgica, tá? Então, eu vou ali no ferro, vou passar pra gente posicionar aqui na nossa peça. Olha só que bacana que ficou. Passadinho. Também, se você quiser agora, pode rebater uma costurinha aqui em volta. Eu não vou fazer isso. Eu vou deixar assim, que eu acho que já tá legal. Agora, antes de fechar aqui o corpinho, eu tiro aqui as minhas agulhinhas e vou posicionar a minha orelhinha. Olha. Coloco aqui e através dessa marcaçãozinha aqui que eu falei pra vocês, olha só. Eu sinto aqui que a beiradinha dela tá bem aqui na minha marcação. Coloco aqui. Tem que ficar uma pontinha da orelha fora aqui dessa marcação que eu fiz da cabecinha. Olha só. Minha unha tá sobre o risco. E olha ali como sobrou um pedacinho. É assim mesmo. Precisa ter isso, tá, gente? Alfineto ela aqui. Venho com a outra. Tem que prestar atenção. Coloquei o lado pink voltado pra esse lado. Então, é assim. Ó. O laranja pra baixo. Então, vamos colocar esse também. O laranja pra baixo. Pra não ficar tudo... Pra não ficar nada trocado. Ó. Venho, trago a orelhinha até alcançar aqui também, ó. Essa beiradinha. Tá? Vejo se ficou uma beiradinha pra fora. A mesma quantidade que ficou aqui. Isso é muito importante porque senão vai ficar uma orelhinha maior que a outra. Não pode ficar. Então, prendo aqui também. Olha só. Prendi. E agora eu vou lá na máquina e vou começar a fechar. Começo aqui, venho, dou a volta. Presta atenção se a sua orelhinha não tá aqui pra fora. Se tiver, coloca o seu dedinho aqui. Empurra ela pra não pegar. Costura. E finalizo aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui e já venho pra gente encher e finalizar essa peça fofa e maravilhosa. Olha só, meus amores. Costuradinho. Muita gente fala pra mim que, às vezes, quando recorta esses moldes que eu dou pra vocês, na hora da costura, aqui fica a preguinha. Gente, um cuidado que vocês têm que ter. Olha só. Passar a costura exatamente sobre o desenho. Vai pontinho por pontinho fazendo a volta. Se isso acontecer, não vai ter preguinhas. E agora, eu vou dar a dica aqui de uns piquezinhos pra vocês também, ó. Nós vamos recortar, deixando uma beiradinha aqui de tecido. Mais ou menos aí, um meio centímetro, tá? Recortamos tudinho. Outro dia, eu coloquei uma aula aqui pra vocês de um ursinho com uma fraldinha de boca. Algumas pessoas me mandaram uma mensagem chateadas. Ai, porque a minha fica preguinha. Gente, não fica. Se você desenhar o molde, como eu falei aqui pra você, e costurar bem em cima da costura, não vai ter erro, eu te garanto. Você vai ver o meu aqui agora. Aqui, gente, olha só, onde eu deixei aberto, eu gosto de deixar um pedacinho a mais aqui de tecido, que vai me facilitar na hora de fechar. Olha só. Vai fazendo aqui o contorno direitinho, tá? Muita calma. Essas pecinhas, assim, são bem delicadas. Ainda mais pecinhas pequenas. Cheio de voltinhas, tá? Olha só. Tá desse jeito aqui. Agora, o que a Sônia faz? Dá um piquezinho. Tá vendo aqui o espacinho da mãozinha pro pescocinho? Eu venho de um pique bem próximo da costura. Muito, 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 muito cuidado pra não cortar a costura. Não pode, ó. Dá um piquezinho. Depois, aqui também, ó. Nesse daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dando piquezinhos nele. Agora, gente, em volta de toda a minha peça, eu vou fazer isso também. Porque é redondo. Então, por mais que eu corte bem estreitinho, tem muitas partes arredondadas. A cabeça, o círculo. Então, se eu não fizer isso aqui, pode ser que fique franzidinho e dê alguma preguinha. Então, esses piques aqui é o que deixa a peça bonitinha, tá? Sem ficar preguinhas. Ó, no bracinho aqui também, na pontinha das mãozinhas, eu faço isso. Faço isso em volta de todo o meu ursinho. Ó, aqui embaixo do bracinho também, ó. Aqui na perninha, ó. Vendo? Tem que ter esse capricho aqui. Vocês vão ver como ele vai ficar lindo e maravilhoso. Ó, aqui embaixo também, ó. Tá? Então, vamos cuidar, fazer isso aqui, que você não vai ficar triste aí com o seu. Porque não vai franzir, não vai ficar preguinha nenhuma. Vai ficar muito lindo. Aí, aqui nesse ainda eu não fiz. Vamos lá. Tudo pronto? Piquezinhos dados? Ok, Sônia, tudo pronto. Venho aqui agora, ó, por essa aberturinha que parece ser muito pequenininha, mas não é, gente. É o suficiente pra eu desvirar. Coloco aqui o meu dedo. Venho aqui, cato as duas orelhinhas, ó. Trago ela até aqui e puxo. Pego a pontinha dela aqui, ela já vai me ajudar, ó. Tá vendo? Aí, vai vir tudo pra cá, já, ó. Já saiu a outra, já saiu a cabecinha e assim vai. Bem tranquilo mesmo. Então, o que que é a dica que eu dou pra vocês? Façam devagar. Façam, vão na máquina. Não vai afoita querendo fazer a costura muito rápida. Passa a costura bem devagarzinho, fazendo todas as voltinhas, tá? Façam aí, depois me conta só se não ficou lindo, se não ficou perfeito. Olha só, agora eu venho aqui com o meu palito. Com muito carinho, olha só. Vou dando uma aberturinha aqui, ó, na minha... Nas costurinhas, com muito cuidado. Ó, dando essa arredondadinha, fazendo todos... Todo o contorno. Aí, agora, é legal também a gente ir no ferro e passar, tá? Olha só. Olha o que que eu quero mostrar pra vocês, olha. Tá vendo? Agora, eu vou no ferro, vou passar... Olha isso aqui. Tem preguinha aqui? Nenhuma. Olha aqui. Eu vou passar, eu vou mostrar o passadinho pra vocês. Porque quando eu falo bater a costura, é isso aqui, ó. Tá vendo que ela tá assim? Na hora que eu passo o ferro, ela abre. Eu vou ali, vou passar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí, aqui também dá essa desembarrigada. Aqui, eu já faço isso também, ó. Já coloco essa sobrinha aqui dentro e já passo vincando. Porque daí, na hora de eu fechar, vai estar perfeito. Olha só, gente. Olha isso. Olha só o que eu falei pra vocês. Passa, sai todo, ó. Isso aqui não é preguinha. Olha só como ele tá lisinho. Olha só. Olha aqui também. Tá vendo? Ó. Certinho. Aí, o que que pode acontecer? Você pode fazer desse jeito que eu fiz com as orelhinhas, assim, um lado pink, um lado diferente. Ou pode fazer os dois lados assim também. Fica bonitinho. Porque olha que graça. Que eu quero que o meu fique assim, ó. Eu acho que vai ficar uma gracinha essas orelhinhas diferentes. Então, eu sempre gosto de fazer assim. Agora, chegou a hora de fazer um rostinho. Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui, que a gente vai precisar também. Vamos lá, então, meus amores. O que que eu preciso? Eu preciso ter o molde aqui pertinho de mim, tá? Eu vou deixar o meu aqui, no meu ladinho. Eu quero ver se eu consigo mostrar tudo aqui pra vocês. Vamos fazer assim. Eu acho que eu vou colocar no meu um olhinho. Será que o branquinho? Será que o laranjadinho? Vamos ver aqui como é que vai ficar mais bonitinho. Ai, olha que fofo. Eu acho que eu vou colocar esse daqui, ó. O laranjadinho. Então, os olhinhos, eu decidi que vai ser o botão. Desculpa, gente. Eu vou deixar pro final, tá? Que daí, quando é botão, deixa pro final. Se for desenhar, é agora, tá? Então, o que que a gente faz, ó? Dobramos o rostinho. Vincamos pra achar o meio dele. O centro do rosto. Aí, você vem aqui, pega o seu molde. O que que você pode fazer? Você pode medir, se você quiser. Aqui, ó. Da pontinha da cabeça pra baixo, onde é o olho. Do centro pra baixo, onde é o focinho. Aqui, no caso, é quatro centímetros. Aí, o que que a Sônia faz? Eu não venho direto com essa caneta. Eu venho primeiro com essa, tá? Porque essa apaga. Se eu errar, né? Então, ó. Daqui pra baixo, quatro centímetros. É aqui o focinho. É focinho, é isso que chama mesmo do coelhinho? Olha. Desenho aqui, ó. Fiz aqui a minha bolinha. Fiz a minha bolinha. Eu faço, desço ele assim, retinho. Um meio centímetro. Faço um risquinho. Pego aqui, ó. O meu... A minha reguinha aqui. E... Ah, dou essa arredondadinha. Tá? Pego. Faço a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Coloco. Eu marquei aqui o tamanho que eu quero o meu arredondadinho já. Tá vendo? Eu já tenho marcado. Que é daqui, aqui. Então, eu pego essa pontinha. Encosto bem aqui nessa bolinha. E risco até onde eu marquei. Cês tão vendo? Cês podem fazer isso aí no de vocês. Que daí fica do mesmo tamanho desse. Tá? Faço aqui. Vejo se eu acertei. Olha isso. Vejo se tá harmonioso. Aqui faltou um tantinho. Olha só. Tá vendo? Fica do mesmo tamanho. Ok? Já faço também aqui os bigodinhos dele. Aí, o bigodinho eu vou a mão livre mesmo. Nem uso ali, não. Tá? Olha aqui também se tá harmonioso. Se tá bonitinho. Olha só. Eu achei que tá super fofo. Tá certo? Gostei? É isso que eu quero? É. Aí, o que que eu faço? Gente. Essa caneta, ela... A tinta dela é meio úmida. Então, se eu fizer direto aqui, pode manchar aqui embaixo. Então, o que que eu faço? Olha, eu pego um pedacinho de papel, dobro ele assim, dobro na espessura que passa aqui na minha aberturinha. Vamos ver se essa aqui vai passar. Vem, olha. Eu vou encaixar ele aqui dentro até ele chegar aqui. Por quê, gente? Pra ser ali a proteção do meu tecido, olha. Olha só. Ele tá aqui dentro. Com ele aqui nessa parte, eu vou conseguir fazer aqui o narizinho e esse bigode. Depois, eu pego e empurro ele mais pra cá, pra fazer esse outro bigode. Assim, eu protejo o meu tecidinho aqui, tá? Agora, eu posso vir com a minha caneta, com a mão bem leve e fazer sobre o desenho que eu fiz. Ó, deixa o tecidinho bem esticadinho, pra ele não andar na hora de eu pintar aqui, pra não ficar torto. Só fazer em cima. Passa várias vezes, pra ele ficar bem pretinho, bem pintadinho. Olha, já fiz aqui. Agora, já vou fazer aqui o narizinho dele. Deixa eu só virar aqui, gente. Ó, seguro, dou uma esticadinha boa no tecido, pra ele não ficar dançando, pra ele ficar bem firminho. Então, gente, se vocês não têm essa caneta, vocês bordem aqui. Peguem um pedacinho de linha preta e bordem, façam os pontinhos retinhos, ponto de costura mesmo, ponto atrás, né? Que a gente chama, e faço. Eu já fiz bordado, fica super chique, muito elegante. Fica mais bonito que isso aqui, tá? Essa caneta, onde que eu encontro, Sônia? Gente, vocês vão encontrar aí papelaria. Papelaria, onde é de material escolar, que lá vende... Essa caneta, na verdade, eu acho que é pra quem faz engenharia, caneta de desenhista. Mas, também, pode ser usada pra fazer isso aqui, tá? Pode passar, pode lavar, ela não vai sair, tá bom? Cuidar pra não ficar uma, assim, muito mais grossa que a outra, ou mais comprida. Deixar bem bonitinho. Olha lá a outra, se vocês acham que tá do mesmo tamanho, se não, ó, vamos dar uma aumentadinha aqui, porque eu achei que essa minha aqui ficou mais curta. Olha só, tá feito. Depois, eu só vou pregar o olhinho. Agora, eu vou passar pra tirar a sombra da outra caneta. Fecho aqui a minha caneta. Deixa eu ver se eu não encostei na minha roupa, não. Se encostar também, adeus, né? Olha só. Prontinho, bonitinho, não vazou aqui. Agora, eu posso já pegar e tirar daqui o meu papelzinho. Olha aqui, o que que acontece, tá vendo? Se eu não faço isso, isso aqui sairia aqui, tá bom? Então, tá pronto? Quase, né? Vamos lá começar a encher. Vou pegando de pouquinho, tá? Ó, primeiro eu venho, vou enchendo aqui, eu vou encher toda a cabecinha, ó. Por que que eu sempre coloco de pouquinho, minha gente? Porque, pra não ficar aquela coisa, assim, aquela cabeça cheia de bolotinha. Eu sempre falo, cheio de celulite. Porque, não é? A gente, às vezes, pega e sente, assim, umas bolinhas dentro. A gente tem que sentir ele macio, gostosinho, tá? Então, isso acontece quando coloca muito rápido, muito enchimento. Você tem que ir colocando de pouquinho, ó, empurrando aqui com o seu dedinho, ajeitando as beiradinhas, ó, pra ficar retinha, bem, tudo bem cheioinho. E assim, nós vamos encher daqui a cabecinha. Deixa eu encher aqui rapidinho, pra eu, pra gente dar continuidade, pra não ficar uma aula muito chatinha. Vamos arrumando, ajeitando bonitinho, vendo como é que ficou, tá tudo certinho, ó, ajeita aqui os cantinhos. Olha como eu gosto. Ela não fica muito cheia, muito redonda, mas também fica bem cheinha, ó, e bem macia. Não tem pelotinha, carocinho nenhum aqui, ó. Ela tá super gostosinha de pegar, tá? Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui essa minha caneta. Na verdade, antes de encher a cabecinha, eu já devia ter feito isso, tá? Não fiz, vocês me desculpem, ficaria mais fácil. Então, antes de encher a cabecinha, vocês já façam essa marcação, ó. Pega daqui dessa voltinha e vem até aqui, debaixo do bracinho dele. Pode fazer a mão livre? Pode. Quer pegar uma tampinha? Fica mais fácil, ó. Coloca bem aqui na quininha e risca. Olha só. Fica mais fácil? Fica. Fazemos isso aqui, ó. Já vou fazer aqui todos os meus. Olha lá. Faz. Aí, dá uma olhada. Se ficou igualzinho, olha. Essa minha perninha, vocês podem reparar que essa ficou mais pra baixo. Então, vamos aumentar ela aqui, a mais aqui em cima. Ou pega e risca pelo molde. Ó. Esse meu, eu vou ter que passar a costura nessa de cima, tá? E aí, venho aqui no meu bracinho também e já risco essa. Vocês já vão entender por que isso aqui, tá? Por que isso aqui, meus amores? Porque agora, eu vou encher aqui o bracinho, eu coloco bem pouquinho, tá? Eu deixo ele bem maciozinho mesmo aqui no bracinho, pra ficar bem molinho, pra ficar mais maleável pras crianças, pros bebês brincarem. Ó. Se vocês não quiserem também fazer essa costurinha, quiser encher ele todo assim sem, também pode. Fiz isso aqui, ó. Enchi o bracinho, pus esse tantinho. Agora, eu volto na máquina e passo uma costurinha aqui. Eu vou levar vocês lá pra vocês verem como é tranquilo, tá? Vamos lá, então, gente. Ó, tá aqui. Escolho uma linha da mesma cor do tecido, ó. Agora, eu vou dar uma amassadinha ali na cabecinha, não tem problema, tá? Estico aqui bem bonitinho. Centralizo a minha agulha, tá? Ó, tá centralizadinha. Começo com retrocesso. E venho devagar, obedecendo aqui a minha marcação, tá? Por que que eu tô segurando aqui, tô ficando com a minha mão na frente de vocês? Mas, como aqui tem enchimento, se eu soltar, o enchimento vai sair. Então, eu tenho que prender ele aqui com essa mão, ó. E vou seguindo devagar, cuidando, esticando o tecido pra não dar preguinha. Finalizo com retrocesso. Retrocesso. Tá certo? Então, agora, os próximos, o próximo bracinho e as perninhas vai ser exatamente isso aqui, olha só. Tá vendo? Ó, costurei bem em cima onde eu havia feito o desenho. Agora, eu vou no ferro, já apago essa e vamos continuar enchendo. Olha só, gente, já passei, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse bracinho e depois nas perninhas, tá? Aí, já vou lá na máquina, já passo essa costura. Ó, veja se vocês colocaram aqui a mesma quantidade. Aqui no meu, acho que falta um pouquinho. Tem que ter todo esse capricho, tá, gente? Fazer tudo direitinho pra ficar perfeito. Tá? Então, ó, já coloquei aqui. Agora, eu vou colocar aqui nesta perninha que tá fechada. Essa aqui por onde eu estou enchendo vai ser a última, tá? Vai ser na hora que o bonequinho estiver praticamente pronto. Que daí eu tenho que encher o corpinho por aqui, então, eu não posso fechar ainda. Ó, então, eu vou lá na máquina agora e vou fazer exatamente o que eu fiz ali, tá bom? Eu vou fechar agora esse bracinho e essa perninha. Olha só, meus amores, fechadinho aqui, aqui e aqui. Agora, a gente vai encher o corpinho. Eu também não encho muito, tá? E vamos colocando de pouco. Ó, vai espalhando aqui direitinho, tá? Ó, no pescocinho, vocês vão colocando. Às vezes, vocês vão ter que levar um pouquinho pra cima na cabeça, pro pescocinho não ficar muito dobrado, não ficar caindo, tá? Tem gente que passa essa costura aqui na cabecinha também. Eu não gosto, porque daí fica a cabecinha caindo muito mole. Eu gosto dele maleável, mas assim, mais firminho, olha. Tá vendo? Ó, bem fofinho. Olha só. Sem preguinha na cabeça, sem preguinha no pescoço. E aí, eu vou enchendo bem devagarzinho. Vai bem pouco enchimento nisso aqui, gente. Pouco mesmo. Super, super vale a pena. Aí, se alguém me perguntar por quanto eu posso vender, gente... Bom, eu não tô fazendo encomenda agora, mas eu faria em torno de, o quê? Trinta e cinco, quarenta e dois reais, tá? Porque esse enchimento, ele subiu muito. Aqui em Curitiba, ele tá bem caro. Então, eu não faria por menos de... Por menos de quarenta reais, eu não faria, não. Tá? Olha só, porque ele fica muito fofo. É um presente muito legal. Uma naninha super fofinha. Ó, aqui o meu, eu já vou parar aqui, porque olha o que eu falei pra vocês. Aqui, eu gosto dele bem macio. Super molinho, tá vendo? Gostoso de brincar, porque ele é uma naninha. É como se aqui ele fosse só um tecidinho, não tivesse nem enchimento. Porque tem umas naninhas por aí que é assim, não é? Que é só a cabecinha com enchimento. Vou pôr mais um pouquinho só aqui pra fazer a divisão da minha perninha. Olha só, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui, porque amassou muito, né? Deixa eu dar uma vincada. Olha só. Agora, gente, eu vou voltar lá na máquina e vou fechar aqui, ó. Essa, fazer essa costurinha aqui, essa curvinha. E daí, eu venho encher a perninha pra gente fechar aqui e tá tudo terminado. Olha só, gente. Fechadinho, fechadinho, tudo fechadinho. Agora, eu venho aqui com esse enchimento e vamos colocar nesse pezinho. E vamos fechar ele aqui agora com pontinho invisível. Esse tem que ser com pontinho invisível, gente, porque é uma pecinha bem delicada, ó. Tá igualzinho o outro, tá? Então, já posso fechar. Coloquei aqui, ó. Tá certo aqui, bem direitinho, pra não ficar nada feio, com defeito. Aqui tem uma preguinha, deixa eu pôr ela pra dentro. Coloquei, olha. Vou alfinetar, tá? Aqui também, ó, escondendo os enchimentos bem lá dentro. Alfineto aqui também. Pego aqui a minha linha dupla, olha. Linha da mesma cor do tecido. Vou colocar ela aqui na parte fechada, ó. Introduzo ela aqui por dentro e pego aqui ainda onde tá fechado, olha. Puxo, tá? Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. A linha está aqui, ó, nas costinhas do coelho, nessa parte aqui. Agora, eu venho nessa partezinha aqui da frente, introduzo a minha agulha, porém, tem esse detalhe, gente, que eu sempre falo pra vocês quando eu faço pontinho invisível aqui. Tem que introduzir a agulha exatamente na frente aqui dessa linha e dar uma beliscadinha ali, pequenininho, ó. Puxa. Agora, a linha está aqui na parte da frente do meu coelhinho. Eu venho aqui na parte das costas, a parte das costas que eu digo, porque não tem essa aberturinha. Introduzo aqui bem na frente da linha, dou uma beliscadinha, puxo, ó. Ele fica bem fechadinho, como se fosse uma costurinha de máquina. Ó, agora, na frente, a mesma coisa. Tão vendo? Ó como fica perfeito. Então, eu vou finalizar essa minha costurinha aqui, já quero mostrar pra vocês este e o azulzinho também, que eu já terminei. Gente, falei que tinha terminado, mas não tinha, olha só, falta pregar os olhinhos. Então, o que que eu fiz? Peguei aqui a minha caneta, marquei os olhinhos nos lugares, conforme tá no molde, tá? O meu vai ser botão. Então, isso eu vou fazer agora, depois de cheinho. Se fosse pintura, seria na hora que eu pintei aqui a boquinha. Então, o que que eu faço? Coloquei uma linha dupla na minha agulha, dei um nozinho, olha só. Aliás, tem que ser um nozinho bem pequenininho, não deixar pontinhas. Venho aqui, onde eu fiz a marcação, dou uma beliscadinha pequenininha, olha. Puxo, passo a minha agulha dentro aqui da linha, que a linha não tá dupla, olha só. Passo ela aqui, desse jeito, tá? Pego o meu botãozinho, que eu escolhi esse daqui pequenininho. Isso aqui, gente, é um micro botão, é de roupinha de neném. Eu tenho alguns aqui, por isso resolvi colocar. Ó, passo a linha aqui nos dois buraquinhos dele. O meu tem só dois buraquinhos. Dou mais uma beliscadinha, bem onde eu fiz a primeira. Então, tem que ser assim, uma beliscadinha realmente pequenininha, pra não aparecer, pra ficar debaixo do botão, tá, gente? Olha. Aí, puxo bem, segura aqui o botão com a pontinha da minha unha, venho embaixo do botão, dou mais uma beliscadinha. Aí, tem que ser embaixo do botão também, pra não aparecer, tá, ó? E introduzo a agulha novamente aqui dentro do buraquinho. Puxa bem, pra não ficar linha embolada. Introduzo novamente no outro buraquinho e belisco aqui embaixo, olha. Então, são assim, beliscadinhas super pequenininhas, pro botão conseguir cobrir, tá? Ó, puxo, tá? Ó, já tá super firme o meu botão. Aí, o que que eu faço? Agora, novamente, bem embaixo do botão, eu introduzo a minha agulha e trago ela até essa marcaçãozinha aqui, ó, do meu segundo olhinho. Puxo aqui a agulha, ó, bem puxadinho, tá? Pego aqui o meu outro botãozinho, passo a agulha dentro dos dois furinhos. Olha, é bom passar aí puxando, pra não ficar embolando a linha. Dou uma beliscadinha aqui e prego o meu botãozinho. Ó, detalhe, vocês estão vendo que aqui os dois furinhos ficaram assim e esse tá assim? Fica feio? Não pode. Você vem aqui, gira ele com a sua mão, gira, deixa aqui os furinhos na mesma posição. Se esse tivesse ficado de pé, esse também ficaria. Então, olha só, tem que... Esses detalhezinhos, depois de pronto, fica super aparente. Vem aqui e vou pregando meu botãozinho. Dou uma beliscadinha. Atenção, gente, pelo tamanho do botão. Que tudo tem que ficar escondidinho debaixo dele. Eu não posso vir aqui e fazer desse jeito. Olha só, que vai aparecer. Tem que ser bem pequenininho. Tem que pegar o tecido, por aí embaixo do botão, ó. Tá? Já tá, olha só. Opa, desculpa. Deixa eu puxar bem aqui ali pra vocês verem. Ó, como ele já tá presinho. Agora, o que que eu faço pra eu arrematar isso aqui? Seguro a linha aqui, dou essa voltinha, ó. Passo a agulha aqui dentro da laçada. Vou puxando bem devagar, porque o negócio aqui é pequeno. Olha só. A laçada vai ficar atrás do meu botão. Puxo. Faço mais uma vez. Então, isso aqui, ó. Estou dando nozinhos, ó. Puxo. Introduzo aqui a linha debaixo do botão. E vou bem devagar, por quê, gente? Pra não embolar a linha, ó. Aqui a linha já deu uma emboladinha. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu só arrumar a minha linha, tá? Ó. Tá vendo? E vamos embora. De lero. Ó. Dois, três nozinhos. Tá ótimo. Terminei aqui, venho debaixo do botão, introduzo a minha agulha e jogo ela lá longe, ó. Jogo ela aqui, pra ficar esse pedaço de linha aqui dentro. E assim, está finalizado. Sônia, quero colocar mais um enfeite fofo. Bora lá, gente. Olha isso aqui. Pomponzinhos. Eu acho que esse laranjinha, olha só. Ops. Eita que a Sônia tá com a mão mole. Olha aqui. Se não vai ficar coisa mais fofa. Eu vou pegar a cola quente ali pra gente colar. Olha só, gente. Tô aqui com a minha cola quente. Coloco uma gotinha aqui, olha. No meu pompom. Ops. Deixa eu colocar ela ali pra não melar aqui. Venho aqui, ó. Centralizo aqui o bumbumzinho do meu coelhinho, ó. Da minha naninha e aperto. Gente, se vocês forem fazer pra pet, não coloquem pompom e não coloquem olhinho, tá? Porque eles arrancam tudo. Pra eles é somente o desenho. Vocês podem até fazer maquiagem, passar um blushzinho, alguma coisinha aqui. Pra pet, eu não indico. Olha só que coisa mais linda que fica. Olha que graça. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Aí, ó. Dá pra você pegar e jogar as orelhinhas dele aqui pra frente. Olha que mimo, gente. Vamos colocar agora no azulzinho também? Nesse eu quero pôr esse lilásinho aqui. Tá? Pra não ficar muito apagadinho. Na verdade, eu queria colocar um laranja ali, mas eu não tenho mais do laranja. Então, ó. Vem aqui, centraliza aqui o bumbumzinho dele. Olha que coisa mais fofá. Só segurar aqui um pouquinho, pra cola secar, fica super seguro. Olha isso. Gente, olha isso. Que coisa mais mimosa, mais dengozinha que ficou. E é isso, então, meus queridos, minhas queridas. Essa foi a nossa aula. Conta aqui pra mim nos comentários o que que você achou. E me conta também de onde que você é. De onde que você me vê aí. De onde que você está me assistindo. Tá bom? Me diz o que que você achou da aula. Se você gostou, faz o seu. Me mostra que eu quero repostar também. Tá bom? Beijo no seu coração. Fica com Deus. E até a próxima aula. E... Lia e Léo.